Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo top aqui do canal E hoje eu vou trazer pra você uma inteligência artificial top de linha Que é pra você remover pessoas e objetos dos seus vídeos Gostou da ideia? Então se liga aqui comigo aqui Que você vai entender como funciona essa inteligência artificial Eu sou o Thiago Assunção e você está no canal Tutoponturia Depois da vinheta a gente volta Já estamos de volta E hoje eu vou trazer pra você uma inteligência artificial Pra remover pessoas e objetos do seu vídeo Não é de hoje também que eu venho trazendo ferramentas assim pra você E cara, cada dia que passa as inteligências artificiais estão mais incríveis Muito mais tecnológicas e muito mais inteligentes E essa não fica por fora É top demais, hein? Bora lá comigo E eu já estou aqui com a inteligência artificial aberta O site é esse aqui Mas fica tranquilo Vou deixar aqui na descrição do vídeo pra você O link pra você acessar Porque o nome é meio complicadinho de achar Então eu vou deixar aqui na descrição pra te ajudar, beleza? Então vamos lá Depois de entrar aqui na nossa inteligência artificial Nós vamos criar a nossa conta Nós vamos vir aqui e vamos clicar aqui Sign up with Google Vamos usar a conta do Google pra fazer login na nossa inteligência artificial Vamos escolher a conta E ela já vai carregar aqui pra gente Ela já carrega aqui Vamos escolher o plano free E a inteligência artificial que eu vou trazer pra vocês hoje É essa aqui O Inpainting Cara, o Inpainting é incrível Vamos dar um clique nela E ela vai trazer aqui pra nossa área de trabalho Pra você fazer o upload do vídeo É muito simples A gente clica aqui no cantinho Em Upload A gente vai selecionar o nosso vídeo Eu vou selecionar um vídeo que eu separei aqui Tá vendo aqui? Tem uma pessoa aqui A gente vai remover essa pessoa O vídeo tá carregando Depois de carregado Você vai clicar aqui no vídeo E arrastar pra baixo E no caso Vamos arrastar aqui pra nossa área de trabalho E ele já aparece aqui Tá vendo? Aqui ó Tá mostrando que você tem que selecionar a pessoa que você quer tirar Show! Você pode correr aqui A agulhazinha pra ver Tá vendo? Ó Nós vamos remover essa pessoa aqui Você fez um vídeozinho maneiro Que tem uma pessoa aqui atrapalhando o seu vídeo E a gente vai tirar ela fora Não passe demais Porque ó Vamos selecionar aqui Arrastar o pincel pra cobrir Vamos tirar também essas pessoas aqui Ele carrega um pouquinho Só esperar E vamos tirar também essas pessoas aqui E pronto Sumiu! Todo mundo sumiu do vídeo Aí pra gente ter um preview A gente clica aqui ó Em preview Pra ver como ficou o nosso vídeo Olha lá Não tem mais ninguém no nosso vídeo Se você quiser ver desde o começo Clica aqui no começo Traz a ampulheta pra cá E clica Olha lá Sumiu todo mundo do nosso vídeo Olha que incrível Tá vendo? Como as inteligências artificiais mudam a nossa vida Elas ajudam muito E muito mesmo Agora você vai poder remover pessoas e objetos Dos seus vídeos Com um simples passe de máscara Em poucos cliques Pra você baixar Esse vídeo depois de editado A gente vem aqui em Export Clica em Export Você consegue baixar na versão Free 720p No formato MP4 Que já tá de bom tamanho aí Pra redes sociais Beleza? Aí a gente clica aqui em Export Video Ele vai começar a exportar Ele vai começar a trabalhar nosso vídeo A gente vem nessa pastinha aqui ó Assets E você pode ver que o vídeo Tá carregando ali Tá vendo? Nós vamos voltar aqui E vamos acessar aqui a pastinha Clicando aqui embaixo E o nosso vídeo tá carregando aqui Eu volto assim que ele terminar De fazer o carregamento E já terminou de carregar aqui O nosso videozinho Agora pra gente fazer o nosso download É só a gente clicar aqui ó No canto Cuidado aqui pra você não baixar errado Tá? Esse aqui o Upload Foi o que a gente fez E esse aqui é o que foi convertido Tá? O que tá escrito Export A gente clica aqui Nesses três pontinhos Clica em Download Ah pra você não deve estar aparecendo né? Pera aí Deixa eu mexer a câmera aqui E vai aparecer Só um instantinho Aqui Pronto Você clica aqui nesses três pontinhos Clica em Download Aí vai abrir a janelinha Você escolhe onde você quer salvar E clica em Salvar Vamos ver como ficou o nosso vídeo? Olha lá O vídeo ficou top Sem nenhuma pessoa no fundo Show né? Vou te mostrar aqui o vídeo antes Com uma pessoa Olha lá Tá vendo? O vídeo antes tinha as pessoas aqui E no nosso vídeo editado Não tinha ninguém Muito top E o que você achou Dessa inteligência artificial? Você gostou? Você vai utilizar ela? Comenta aqui pra gente Qual a sua opinião Sobre essa inteligência artificial E a gente vai ter imenso prazer Em ver seu comentário aqui Beleza? E o vídeozão de hoje Encerra por aqui Foi pequenininho Mas foi bem instrutivo E eu acho que essa inteligência artificial Vai te ajudar aí no futuro Com os seus vídeos Top? Beleza então Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no nosso canal Para mais vídeos como esse Beleza? Eu fui Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho